Fala galerinha, aqui quem fala seu amigo Arnaldinho divulgando aqui mais um vídeo do nosso jogo, aqui no nosso jogo Six Fighter 4 ou 5 se melhor acreditar, também no Nidia, Nidia e Fãs. Oi galera, aqui quem fala seu amigo Arnaldinho aqui representando o nosso Playstation 4 na sua melhor forma com o jogo Resident Evil 2, tem o nosso amigo Carlinhos aqui que ta almoçando agora, em pleno uma hora da tarde ele ta almoçando e ta sendo gravada essa conversa, com até o microfone mais aqui, pra ficar melhor. E Carlinhos, como é que é a vida de ser pobre e colher pouco pelo que você ganha? Sim, é um ponto que eu digo sem querer, só assim, você é pobre você ganha pouco, não fala assim, é sabe, você, você é pobre, normal e ganha pouco, mas também eu mereço uma capacidade maior de, de ter uma oportunidade de emprego, de estabilidade, não só fumar morro, se você quiser fumar meu balé, não tem que vender, droga porra. Da banca não envia do droga. Então, tem que ir trabalhando, tem que. E um trabalho digno, qual seria? Chegando pra esses governantes afora que eu to gravando, eu vou enviar. Qual seria um trabalho digno pra, pra mostrar pra esses governantes? Tem um código ali ó, talvez a gente tenha alguma coisa pra eles. Será que isso é, o, a perplexidade do governante dizer assim. Ah, eu executo tal processo. Ah, eu executo tal função. Ah, eu executo tal, tal carinho só tá almoçando aqui no nosso bate-papo. Tá na risada, fumou um mais cedo. Que a população nova tem que fumar um. A Marina defende isso, eu também defendo. Ela defende de forma para remédio, eu também defendo como forma para remédio. Muita gente que é doente de clínica, de recuperação, só que precisa de um remédio que as vezes a ciência nem descobriu ainda que a pessoa tenha doença. Pode vir do sangue. Só pra criticar os governantes, só usei o exemplo pra você. Desculpa a minha impertinência em te perturbar um pouco. Acho que isso vai gerar bastante audiência. Os governantes assim né, vamos falar assim. Ah, Bolsonaro. Bolsonaro tá fazendo as coisas certas. Certo pelo certo. Porque 10 é 20. Vou fumar outro cigarro. Boa. Porque isso aqui vai pra gente pra rede. Falou galerinha, acabou o meu vídeo, vou adicionar mais um. E assim, eu sou o Arnaldo Rodrigues, o Arnaldo Alves Rodrigues, o Aurus. Ou conhecido como Aurus777 no seu Playstation Network. O que é que? Quatro tanto boa. Acende. E aí O que é isso?